Música Cartas ao Mundão é um filme carta realizado por jovens dos centros de atendimento socioeducativos do estado. As meninas do Casa Santa Luzia, único centro de atendimento feminino, participaram do projeto por sete meses e atuaram em oficinas de cinema aprendendo sobre conceitos técnicos e sobre a linguagem do meio. Os filmes cartas fazem parte do projeto nacional Inventar com a Diferença. Então acho que de algum modo a arte opera nesse campo da subjetividade no sentido de criar novas possibilidades de discursos, nova produção de uma imagem de si que é construída pelo direito de se representar. Então acho que tem muito a ver com a democratização mesmo de uma criação, de uma invenção de si mesmo. As meninas chegavam à cozinha, a gente brincou com a câmera, a gente filmou alguém, a gente filmou uma árvore, a gente filmou um pássaro, filmamos um avião. Então a gente não tinha dimensão da seriedade que estava por trás dessa brincadeira, dessa forma meio que dinâmica e lúdica que Caio trabalhava com elas. Então quando a gente viu, ficamos realmente surpresos porque foi algo muito bom. A ideia principal do projeto é dar liberdade para que os internos registrem e mostrem o que quiserem em seus filmes. É como se a oficina fosse uma oportunidade de cada um deles construir sua própria história a partir do que querem falar e do que sentem. Eu espero que se algum deles e delas puderem levar um pouquinho dessa vivência para fora, para o mundão, quando eles saírem para a gente já vai ser massa. Assim que a gente conseguir fazer com eles e com elas durante o período da oficina foi bem gratificante. No filme, as meninas desabafam para o mundão, um lugar onde elas querem viver com mais liberdade e oportunidades.